Oi pessoal, queria conversar com todos vocês, filiados e filiadas do PT. Eu sei que está todo mundo preocupado com a situação por conta do coronavírus, das quarentenas, das restrições que nós estamos vivendo e dos problemas econômicos que vão decorrer de tudo isso. Mas eu não posso deixar de estar lutando também para a gente garantir que a gente tenha eleições democráticas esse ano. E para ter eleições democráticas, eu quero lutar para que dentro do PT também a gente tenha democracia. A executiva do Diretório Municipal resolveu cancelar as prévias que estavam marcadas para o próximo domingo. Mas eu, Paulo Teixeira, Nabil Bonduque e Suplicy estamos recorrendo ao Diretório Nacional. Recorremos porque tem várias coisas que são contra o Estatuto do PT. E propusemos que o PT organizasse uma prévia virtual. Ou seja, cada filiado e filiada do PT receberia uma senha para votar através de um computador ou de um celular na sua casa. Não envolveria contato pessoal e permitiria uma grande ampliação da democracia interna. Nós não fomos acatados pela Direção Municipal. No seu pleno, eles resolveram manter a decisão da executiva e cancelar as prévias. Portanto, nós vamos recorrer ao Diretório Nacional para que o Diretório Nacional se posicione e mostre que é possível fazer. Existe tecnologia para isso. O nosso partido tem condições de fazer. Democracia é sempre bom. Vamos ouvir os filiados para saber quem será o próximo candidato ou candidata a prefeito ou a prefeita na nossa cidade de São Paulo. Um grande abraço, força, vamos nos manter unidos e vamos preservar a nossa saúde. O nosso partido tem condições de fazer.